A gente está sendo atacado. Sejam bem-vindos ao podcast do Canal Brasil, gravado direto do Festival de Gramado. E hoje a gente vai falar de Bacurau, co-produção do Canal Brasil, que fez uma linda trajetória internacional e inclusive ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. E hoje a gente vai conversar com os diretores Juliano Dornelis e Kleber Mendonça Filho. E na sequência, depois de ouvir nosso podcast, você vai conferir o filme nos cinemas, porque já estreou no circuito comercial. Eu queria primeiro que vocês começassem dizendo como é que caiu essa ficha aqui no Brasil. Começou a cair, na verdade, no início da semana, quando o meu padrão de sono começou a mudar, porque eu parecia ficar muito ansioso, entendendo que essa é uma semana muito importante para Bacurau, para todos nós que fizemos Bacurau. Porque com a primeira exibição pública no Brasil, em Gramado, e horas depois, a primeira pré-estreia de meia-noite em São Paulo, e hoje no sábado, 17 de agosto, 21 cidades vendo o filme em pré-estreia, a gente entendeu que era um final de semana muito importante para a carreira, para a história do filme. E tem sido incrível desde ontem à noite, com centenas e centenas de reações muito fortes ao filme, no Twitter, que é um termômetro hoje em dia nas redes sociais. Então, a gente está muito energizado com o que Bacurau tem feito até agora, em menos de 24 horas. Por que vocês estão fazendo isso? E já já o filme está chegando no circuito comercial, no dia 29 de agosto, na sequência, depois, Plataformas Digitais, Canal Brasil. Juliana, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história que começou lá há 10 anos atrás, eu lembro no Festival de Brasília, quando foi exibido o curta-metragem Recife Frio, já uma parceria de vocês também, tiveram outros antes. E ganhou o grande prêmio Canal Brasil, inclusive. E não foi só esse, né? Vinho Verde também. A Eletrodoméstica. A Eletrodoméstica também. Então, Juliana, eu queria que você me falasse dessa semente que começou a ser germinada lá há 10 anos atrás, eu queria saber das primeiras conversas sobre Bacurau. A gente estava muito feliz naquele festival, a gente estava vendo muito filme e a gente viu filmes muito interessantes, outros menos interessantes, alguns que a gente concordava com tudo, outros que a gente discordava. E esses filmes que a gente não estava concordando muito levantaram uma questão que era muito... que, enfim, era um incômodo, que gerou um incômodo na gente. E a gente começou a falar sobre esse incômodo, que era a forma como um certo tipo de gente que vive em lugares isolados, uma coisa... Esses documentários que são muito bem-intencionados, que tem, eu acredito, tem até muito carinho pelos personagens, mas, ao mesmo tempo, tem uma forma, talvez, como descendente de olhar para essas pessoas e, às vezes, passar uma ideia de que são pessoas simples, isso incomodou a gente muito. Simples entre aspas. Simples entre aspas, porque, na verdade, a gente não acredita que existe esse tipo de coisa, não existe pessoas simples, isso é uma mentira, isso é uma bobagem. E aí a gente começou a falar sobre um filme onde as pessoas seriam surpreendidas, chegando a um lugar e achando que sabem tudo sobre aquele lugar e, na verdade, não sabiam de nada. E aí eu acho que isso foi o ponto de partida. A gente começou a rir de algumas possíveis cenas, porque, enfim, isso tudo associado à lógica do cinema de gênero, que é algo muito especial para mim e para a Kleber. A gente se diverte muito falando de cinema de gênero, assistindo filmes de Orof, Faroestes, filmes de aventura. E eu acho que essa ideia, sempre, desde o início, pareceu muito apetitosa. E a gente continuou falando desse filme e a gente começou a submeter o argumento do filme. A gente recebeu grana para escrever o roteiro, aí a coisa foi ficando mais séria. E aí a história, como todas as outras, enfim, a Emily estava junto também, desde o início, começou a submeter o filme a editais, daqui a pouco a gente lança o som ao redor, isso dá uma energia e daqui a pouco tem o roteiro de Aquários, que eu, na minha época, estava esperando, não, agora é a vez de Bacurau, mas não era, porque Aquários estava muito mais maduro. E aí entrou Aquários e foi ótimo, porque a gente teve mais tempo para amadurecer, essa ideia de Bacurau. Eu acho que foi essencial esse período que a gente teve, esse período longo que a gente teve. Até porque a gente não deixou de fazer nada, não foi nada sofrido. A gente teve filho, enfim, a gente fez vários filmes, eu filmei uma curta, filmei uma longa que não está pronta ainda. Enfim, o roteiro chegou num nível de... A ideia, as ideias foram sendo aglutinadas, o roteiro chegou num nível de amadurecimento melhor, e é claro que todos esses dois, esses trabalhos muito bem sucedidos que o Kleber fez antes, prepararam o terreno para que a gente pudesse filmar Bacurau de uma maneira muito especial e incomum no cinema carnavucano, que é com um orçamento um pouco maior. E é uma questão relativa, porque dia desse eu estava em Munique, falei, o cara perguntou muito curioso, qual foi o orçamento desse filme? Eu falei, aproximadamente 2 milhões de dólares, o cara gritou um bravo e aplaudiu, como se a gente tivesse feito um milagre com esses 2 milhões de dólares. Mas para a gente, muita grana, eu acho que foi uma coisa inédita. Enfim, disparei aqui, não foi uma boa disparada. E nesse amadurecimento, Kleber, em que se transformou Bacurau? Se você tivesse que definir, eu sei que é uma pergunta muito desafiadora, mas hoje, o que virou Bacurau desde as primeiras conversas que vocês tiveram há 10 anos? É muito feliz poder relatar que ele é fiel às primeiras conversas que a gente teve. É o desejo de fazer um filme brasileiro que não é muito realizado no país. Eu, como grande fã e admirador do cinema brasileiro, há muitos anos, primeiro como jovem cinéfalo, depois como crítico, depois como alguém que está colaborando com o cinema brasileiro com seus próprios filmes, eu sempre tive uma atração muito grande por poder oferecer algo que não estava sendo feito, mas ainda assim sendo brasileiro. O Vinil Verde é um filme, na verdade é uma fábula russa, mas é um filme brasileiro. Esse frio é um filme de ficção científica, mas é absolutamente brasileiro, embora que falado em espanhol, da Argentina. E tudo isso nos atraem. Claro, junto com o Juliano, todos os filmes que fazem parte da formação cinéfila que nós tivemos, eu tenho 12 anos a mais que o Juliano, eu tive uma exposição um pouco diferente a esses filmes em salas de cinema, ele já teve em VHS, em DVD. Eu sou a primeira geração dos downloads piratas. E eu sou a última geração das grandes salas clássicas construídas nos anos 30, 40, 50, 60 e que fecharam nos anos 80 e início dos anos 90. Mas eu tenho ética em relação a isso, quer dizer, eu nem baixo mais, mas na época eu só baixava filmes que eu tinha certeza que eu nunca iria ver. Muito bem explicado. E agora tem os filhos, né? Tem que aprender a lidar com os filhos, agora que já nasceram nessa era digital. Aí é que a gente tem que ser ético mesmo. Pense no negócio de fazer filme é muito fácil. Então, acho que hoje o filme é o que a gente queria. E a reação que o filme tem despertado é exatamente essa. Puxa, mas é uma mistura muito louca o Bacurão, né? Porque ele é um filme... Ele é Sam Peck and Pa e John Carpenter, mas ele também é Roberto Santos e Nelson Pereira e Kaká Diegues e outras coisas. E aí tem Geraldo Vandré e Caetano Veloso, mas aí tem música industrial, eletrônica. E, claro, tem todas as faces diferentes dos rostos que estão no filme, que são extremamente brasileiros e nordestinos. E aí tem alemão, tem inglês, tem americano. Então, a gente gosta muito dessa sopa, né? Desse guacamole. É um filme que, na verdade, se passa num Brasil distópico, num futuro, num futuro, alguns anos adiante, mas é um filme que olha muito para o passado, né? E discute temas antigos e caros à história do Brasil, como educação, violência, cidadania, e a própria história em si, a diversidade. Então, talvez por isso esse diálogo enorme com esse Brasil contemporâneo, né? É, tem um diálogo enorme com o Brasil contemporâneo, sim. E tem uma coisa que acontece que a gente teve um momento... É um pouco a resposta da pergunta anterior que ficou faltando. Eu acho que é importante também pontuar isso. A gente estava com esse tempo disponível, finalmente os dois, para sentar a bunda na cadeira e se dedicar a finalmente chegar nessa versão final do roteiro. Uns tempos antes disso, a gente já estava sabendo que a gente ia ter esse momento, e aí o mundo deu essa cambalhota conservadora e essa possibilidade de Donald Trump virar presidente dos Estados Unidos, as coisas horrorosas que ele dizia, aquela energia, aquela nuvem carregada, se aproximando, e eu acho que aí isso veio trazendo, adicionando, foi como eu falei, quando as coisas deram essa cambalhota para o que você viu agora no filme. E aí eu acho que é isso. O filme começou sendo brasileiro, nunca deixou de ser, mas teve um determinado momento que o mundo começou a pedir para entrar nesse filme. E aí foi onde as coisas chegaram nesse ponto que elas estão agora. Eu só queria fazer essa pontuação. É, mas é fascinante, porque você pode falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, não houve, o Brasil não viveu batalhas na Segunda Guerra Mundial no território brasileiro, mas você pode fazer uma história que se passa, inclusive o Bigode fez um filme assim, For All, em 98, 99, que é sobre basicamente Natal no Rio Grande do Norte e a presença americana em Natal no Rio Grande do Norte. É um filme de guerra, é um filme da Segunda Guerra Mundial. Então, é muito interessante quando o mundo chega para você. E a gente está hoje vivendo num mundo que é muito interligado. E é muito curioso que Bacurau é exatamente isso. Ele é uma pequena comunidade de 100, 120 pessoas no sertão, no oeste de Pernambuco, mas ele é um filme sobre o mundo. Isso era uma ideia que nos... sempre nos atraiu muito. E aí, agora, depois de viajar para vários lugares, mostrar esse filme em vários países diferentes e continentes diferentes, a gente entende que as pessoas sabem tudo o que está acontecendo nesse filme. Está tudo lá. É a mesma história sendo contada de novo. A gente teve a reação de um americano que falou muito sobre os Estados Unidos e sobre a questão da fronteira e do muro, o famoso muro que Trump quer construir, em relação ao México. Uma pessoa de Israel falou muito da questão da Palestina em relação a Bacurau. Na Austrália, uma australiana falou sobre a relação dos australianos brancos com os aborígenes. Então, é um tema absolutamente universal. Sem falar que Bacurau, na verdade, é um filme... Ele é um western, mas, se você observar, ele é um filme de guerra também. E ele repete questões históricas que são seculares, invasões. Invasões, elas são extremamente violentas. A gente falou muito da guerra do Vietnã. Muito, muito. A guerra do Vietnã, mas você pode pensar em qualquer outra guerra onde uma nação invade a outra e é uma luta violenta. E tudo a partir do olhar e do pensamento artístico de vocês, porque a gente sabe também que o filme não é uma reportagem, mas é uma interpretação de vocês, porque toda criação também é uma representação da sociedade. Então, vocês pensam que esse filme, ele também é um filme de resistência? A gente não construiu o filme para ser apresentado dessa forma, mas é absolutamente... Mas ele se tornou. É absolutamente correta a interpretação de que ele é um filme sobre resistência. O que eu acho que me atrai muito é uma ideia de... É difícil falar isso, mas eu, para mim, bem pessoalmente, não é uma coisa que eu combinei com o Cleber, não é uma opinião compartilhada, eu acho, mas enfim. Para mim, dá uma sensação boa de estar fazendo algum tipo de justiça histórica. Porque, por exemplo... E há uma justiça histórica que vem permeada pelo cinema. E olhando para o cinema, porque, por exemplo, eu adoro faroeste. Cleber adora faroeste. E nos anos 40, nos anos 50, os faroestes norte-americanos... Os classicões, né? Os classicões, John Ford. A gente está falando de John Ford aqui. Os índios eram os invasores. Isso é uma mentira. Eles não são os invasores, gente. Agora, no nosso filme, eles realmente não são os invasores. Isso, para mim, é muito caro. Eu não vou cansar de repetir isso para as pessoas. É uma coisa que me dá muito orgulho. Nos westerns, mais, digamos, a partir dos anos 60, começou a ter uma revisão dessa ideia do índio, como aquele bando de gente fazendo na distância e tentando matar os americanos brancos. Mas diversas revoluções trouxeram essa reflexão. Aí os índios já passaram a ser vistos com mais humanidade e com mais respeito. E eu acho que Bacurau tem um pouco dessa revisão da ideia do western e de quem é o vilão, quem é o invasor. O filme traz também temas, eu estava conversando com o Kleber, sobre os quais ele já se debruçou, ele gosta, imagino que você também, Juliano, que é história e educação. Mãe de Kleber, era historiadora, você dedicou o som ao redor à sua mãe. E, com certeza, esses são os assuntos que interessam vocês também em Bacurau. A gente vê ali a escola, o museu, são fortalezas no filme, na história daqueles 54 personagens, pelo menos com fala, tirando os outros. É uma coisa muito bonita, é mais uma coisa bonita, a respeito de fazer cinema. Você tem o seu herói, e o seu herói pode ter os poderes, o poder dos nossos heróis é de, basicamente, conhecer a si mesmo, a sua história e valorizar isso. E é dessa forma que eles vão se defender no filme. Isso, para mim, é muito massa no cinema, porque a gente não está vendo isso acontecer, mas as pessoas não estão interessadas em história, não estão interessadas em se conhecer. Elas querem repetir modelos externos, elas querem ser iguais a pessoas que, na verdade, elas não são. A gente foi muito impactado no processo pré-filmagem do filme, e claro, o primeiro grande incidente foi os meses, os nove meses, talvez, de campanha nos Estados Unidos, onde o Donald Trump era uma piada, e aí continuou sendo uma piada, uma piada, uma piada. Aí, quando chegou faltando um mês, os analistas políticos começaram a ficar preocupados, e aí ele foi eleito. Isso impactou muito a gente, porque a gente estava no processo de escrita do roteiro. E aí, ano passado, durante a montagem do filme, uma outra coisa muito grave aconteceu, que foi o incêndio no Museu Nacional. Isso, claro, todo brasileiro ficou muito tocado por aquilo, mas a gente que tinha escrito já o roteiro estava montando um filme onde tem um museu que é uma peça de resistência naquele pequeno lugar, e aí o Museu Nacional queima. Foi muito forte para a gente, entendeu? Ter esse elemento no filme e aquilo acontecer no maior museu do nosso país. Pois é, então teve a eleição do Trump, teve o incêndio no museu, tiveram todas as circunstâncias brasileiras. No entanto, vocês tiveram total liberdade criativa para fazer o filme de vocês. Absoluta, absoluta. Como sempre, como no som ao redor, como em Recife Frio, como em Aquários, trabalhando com a Arte Francesa, com o Canal Brasil no Brasil, com o Telecine, com a Globo Filmes. Essa semana, numa entrevista, perguntaram se a Globo Filmes tentou de alguma maneira censurar alguma coisa no filme. Eu falei absolutamente não, isso nunca aconteceu. A gente não estaria trabalhando com eles pela segunda vez se alguma coisa do tipo acontecesse. Funcultura, zero. Nunca nada, nunca, jamais. E, inclusive, eu acho que isso é uma questão que não deve nem ser discutida, a questão da censura e de filtros, porque isso não é constitucional. Isso não faz parte do vocabulário cidadão da sociedade brasileira. Isso foi definido numa Constituição, na última Constituição de 1988. E isso não deve ser discutido. É uma coisa que não é uma discussão. Não há censura no Brasil. Agora, Juliano, você, quando foi apresentar o filme no palco do Palácio dos Festivais, no Festival de Gramado, você lembrou uma questão do filme. É um filme pernambucano, sim. É um filme do Nordeste, sim. Apesar de que isso já deveria ser natural, mas ainda tem de ser dito. E na coletiva de imprensa do filme, também, o Wilson, o ator do filme, falou uma coisa muito bonita no sentido da a gente não precisava ter sotaque no filme. Nós sempre fomos convidados para falar no eixo Rio-São, para falar com sotaque. Nesse filme, não é isso. Então, é só, não só o Nordeste, mas é o Brasil, né? Qual é o pensamento? E qual é essa... E ainda temos que falar desse assunto? É exatamente isso. A gente está no momento que a gente está precisando voltar para o barziquinho lá atrás, o óbviozinho lá de trás. A educação é importante. Cuidem dos seus museus. Preservem sua memória. Enfim, arma não é legal, né? A gente está tendo que dizer isso também. E aí, ontem, eu pensei que, pô, a gente está aqui em Gramado, Gramado é a região sul do país. Tem se falado muito, de forma perigosa, sobre uma coisa de um racha entre regiões brasileiras. O Nordeste não elegeu, pelo menos, não é culpa nossa, né? A gente ouve isso. Não é culpa nossa, esse governo e tal. Enfim, está tendo muita conversa a respeito desse tipo de coisa. Que o sul está assim, que o Nordeste está assado. E aí, eu achei que era importante, ponto, cara, o filme é nordestino, o filme é pernambucano. O filme trata de questões que passam por aí, mas a gente está aqui no festival tradicional no sul do país e sendo tratado da melhor maneira. E eu preciso registrar que isso aqui deveria ser o normal e que, enfim, a gente tem que, agora, lembrar, né? Como é que é o normal, o certo. É curioso, porque quando eu comecei a ver a Gramado, talvez tenha sido até na minha primeira vinda a Gramada como crítico, passou um filme pernambucano da Adelina Pontual chamado O Pedido... O Pedido com o Hermila Guedes. Com o Hermila Guedes, o primeiro trabalho de Hermila Guedes no cinema. E esse filme passou em competição de curta-metragem e, no dia seguinte, no debate, um senhor gaúcho pegou o microfone e sugeriu à organização que talvez fosse interessante filmes do Nordeste passarem legendados, porque era muito difícil entender o sotaque. Então, esse comentário fala muito sobre a relação do cinema brasileiro nos anos 90, que era uma relação muito de... Quando você vê um filme do Nordeste era uma curiosidade rara, porque a produção era fortemente Rio e São Paulo. Nos últimos 20 anos isso foi para o espaço, ainda bem. A produção se tornou diversa. E hoje você tem o filme como No Coração do Mundo em cartaz nos cinemas de contagem, feito em contagem por gente de Minas Gerais, de contagem. Você tem filmes do Ceará, você tem a presença muito forte do cinema pernambucano, do cinema de Curitiba, do cinema de Brasília, ontem à noite teve um filme de Brasília. Então, espalhou-se uma ideia de diversidade muito forte no Brasil. Indígena acabou de ser premiado o melhor ator no Festival do Locarno. Pelo filme da Margarim, A Febre. Então, o cinema brasileiro hoje, ele é diverso. Só que já começamos a voltar para algumas casas lá atrás. Essa semana eu recebi um vídeo de defesa do audiovisual e tal. E aí eu fui ver o vídeo, ele é composto só por cenas de filmes brasileiros e são só produções do Rio e de São Paulo. Ou seja, apareceu um vídeo dos anos 90, na verdade, só que não era. Um vídeo feito essa semana para divulgar a defesa do cinema do audiovisual brasileiro. Então, o que Juliano falou a gente não precisaria falar quando eu vim aqui com o som redor, porque era normal exibir um filme. Exatamente. Mas hoje é interessante dar essa mensagem. Voltamos a umas casinhas. Eu acho que voltamos a umas casinhas. Isso me deixa bem triste, na verdade. E a relação da diversidade na escolha do elenco de vocês, são pessoas de atores, de naturalidades do Brasil, do mundo. Isso foi intencional, essa escolha também, colocar várias pessoas, essa universalidade também no set de filmagem, no elenco, sem falar na equipe técnica? Ao meu modo de ver, eu acho que de certa forma é um pouco, se não, um pouco futurista, mas muito contemporâneo. Essa ideia de que as pessoas foram para longe, mas já estão voltando, ou a gente de longe está chegando. Então, os caminhos estão mais curtos. e aí eu acho que isso é massa, porque pensando numa ideia lá, que não está no filme, que não é dita no filme, isso estimula alguém mais sensível, talvez, a essas questões, talvez pense que, tipo, ah, não, esses caras não são nativos, mas vieram para cá, porque aqui é um lugar legal de se estar, porque as pessoas que estão aqui são pessoas que me respeitam e deixam não ser do jeito que eu sou. Lunga não concordou, caiu fora, saiu com raiva, então assim, eu acho que é muito interessante essa coisa, eu acho muito contemporânea, essa coisa do lugar ele ser um ponto de chegada e de saída. Dito isso, adicione-se a nossa necessidade de ter realmente uma representação de um, a gente falou isso na coletiva, de ter uma representação de um Brasil micro. E um Brasil real? É, real. Brasileiros. Todo mundo nessa sala aqui é brasileiro e tem a cara que pode ser uma cara típica de brasileiro, pode ser branco, pode ser de olho claro, pode ser escuro, marrom, e isso está no filme, isso para mim era muito importante para Juliana também. E claro, que você também não pode micro administrar tudo isso, você conhece atores, você se apaixona por atores e atrizes e diz, não, eu quero ele e ela no filme e ela é branca ou ela é negra, mas está ótimo, está tudo certo. É muito bom quando uma coisa começa a fazer sentido em várias direções. É, não pode ser só uma direção. Exatamente. Por exemplo, a presença do negro no sertão não é comum. Se você for muito, talvez, se você não quiser arriscar, você não vai colocar um negro que vive no sertão, porque isso não é comum, então eu não quero arriscar, não vou arriscar. Mas a gente sabe que existiu um movimento de resistência, de fuga da escravidão em direção ao sertão. E esses focos, que são os quilombos, estão lá, existem. Inclusive, um desses focos ficava a uma hora e meia de distância do lugar onde a gente estava filmando. Então, assim, no nosso sertão tem muito negro. Isso é massa para mim, isso é bom, porque faz sentido em tantas direções. E a gente decidiu também que a família, digamos, mestra da comunidade seria a família da Carmelita, que é uma família negra e que é uma pequena dinastia local de educadores. Então, eles são a base daquela comunidade. Isso para a gente era bem importante. O filme tem um elenco extenso, a gente já falou 54 personagens com fala e tem dois nomes que eu gostaria que vocês me falassem um pouco da relação. desses dois artistas com vocês. Uma é Sônia Braga que volta a trabalhar com vocês e o outro é o alemão do Kier. Sim. Eu gostaria, eu teria tido o mesmo entusiasmo se eu tivesse feito um outro filme, um segundo filme com Sônia, onde pela segunda vez ela fosse uma personagem principal, como em Aquários, mas aconteceu que esse filme não é assim, esse filme é coral, ele é como se fosse uma orquestra e, sei lá, digamos que Sônia é o piano e vários outros personagens tocam outros instrumentos. E ela foi, eu acho que Sônia, é claro, é uma mulher, uma pessoa absolutamente brilhante e sensível. Ela viu exatamente a vantagem de negar o que é esperado, ou seja, de surpreender as pessoas com um papel que é, entre aspas, pequeno, mas não é pequeno, porque todo mundo em Bacurau tem a mesma importância. Então, é muito bom ouvir no final da sessão aquele ali que está falando em Lunga, esse aqui está falando em Domingas, aquele ali está falando do professor Plinio, a outra falando de Teresa, a outra fala de Michael, o do Kier. Então, todo mundo tem uma cena importante, todo mundo tem uma cena que você vai lembrar. Esse era o nosso plano e eu acho que isso tem acontecido. E o do Kier, o do Kier, o presente que a gente ganhou, eu fui para Palm Springs. Só para falar uma coisa, tanto o Sônia quanto o Udo são também, para você ver como foi importante esse tempo que Bacurau levou para ser feito, porque se não tivesse levado esse tempo a gente não teria essas duas pessoas incríveis no fim. Só queria dizer isso. Pois é. Palm Springs. Eu fui para Palm Springs receber um prêmio da Variety e exibir aquários. E aí, numa festa, eu fui apresentado ao Udo Kier. E a gente conversou uma hora e aí ele, no final, falou assim, Cut the bullshit, you have a script for me. Eu disse, por acaso, eu tenho. Aí passou assim, um ano. Não, a gente tinha, né, a gente tinha um filme que ele se encaixaria muito bem. Mas aí, quando a gente, naquele período que eu falei, dos oito meses, desde o primeiro dia, a gente começou a escrever o roteiro com um... Eu cheguei a desenhar o rosto dele no nosso quadro lá. Já pensando nele. Na verdade, foi o que eu falei também. Sônia e Udo eram as pessoas que estavam... E Bárbara. Bárbara Colling. porque Bárbara... 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 Bárbara de Aquários. Foi muito pouco tempo dessa pessoa maravilhosa. Bárbara de Aquários. Aí a gente começou a escrever... Começou a trabalhar no roteiro, numa das últimas versões do roteiro. Não, na versão do roteiro e ela estava sempre lá. A Tereza seria Bárbara. Então, é perigoso você escrever o personagem pensando no ator, mas deu certo nos três casos. E o caso de Udo é um homem que nunca tinha vindo ao Brasil. Ele trabalhou com Fassbinder, com Gás Van Sant, com Las Vontria, com Madonna. e... Com Kleber, meu nosso filho e o Juliano Gornelis. Agora. Ele era do Anturras dentro do Orro também. Do Estúdio 54. Exatamente. Somente. É muita história. É muita história para conversar nos jantares. Eu acho que a gente deveria falar aquela coisa que ele falou na Coletiva de Cânia. Então, reproduzão. Ele diz assim, eu fiz 200 filmes. 100 são horríveis. 50 dá para gostar alcoolizado. 50 são bons, mas Bacurau me fez chorar. Fechou bonito! Nada mal, né? Nada mal. Isso está na Coletiva. Vai na internet, veja na Coletiva de Cânia. Bora, bora lá ver. 29 nos cinemas, Bacurau, 200 salas, depois plataformas digitais, Canal Brasil. e como é que você quer que esse filme bata nas pessoas? Como você gostaria? Eu gostaria que as pessoas tivessem o mesmo tipo de experiência que eu tenho quando eu vejo um filme que eu gosto muito. Como é? Bacurau, por exemplo, é um filme que eu dizia para cada um, esse é o filme que eu sempre quis fazer porra, quando eu estava muito feliz, num momento feliz. Às vezes a gente ficava tenso. Será que isso vai dar certo? Mas assim, nas horas de certeza que eu tinha mais do que clever, porque eu sou otimista, ele é o pessimista. Eu sou cauteloso. Ele é assim, vai ficar do caralho. Mas não está nem enxergindo aí, tá porra? Mas enfim, quando a gente vê um filme que causa essa, muda a frequência cardíaca, mas ao mesmo tempo faz você pensar um monte de coisa. E aí daqui a uma semana o filme continua com você. E aí você quer beber com os amigos e falar sobre o filme. Eu acho que é massa. quando isso acontece. Se isso acontecer com algumas pessoas eu vou ficar muito feliz. Eu acho que tem acontecido porque as pessoas estão falando. Mas enfim, é isso. E você? Quer que as pessoas saiam como da sessão de cinema? Eu quero que as pessoas saiam dando choque da sessão de cinema. E abraçando umas às outras e ficando com pessoas e bebendo. E é o efeito do filme. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas saiam achando que foi algo honesto que elas viram e que isso aí faz sentido e foi bem feito. Quando acabou a sessão de gramado, o que você me disse? Queria que as pessoas saíssem como? Não, eu quero que na verdade a gente a gente tenha... Não, não, não. O que eu quero que... A gente acompanhou já o filme... A gente sentou para ver o filme em Cannes, em Sydney e a gente viu, a gente voltou no momento o chave do filme na Suíça, em Neuchâtel. E nas quatro sessões e aqui também num determinado momento do filme acontece uma coisa e meio que a ponteia meio que reage de uma maneira muito física e as pessoas aplaudem e dão grito. E isso era o que eu sentia em algumas salas antigas quando eu era adolescente e via bons filmes. Não era porcaria, não. Eram filmes bons, sabe? Tipo... Nascido para Matar do Kubrick, o Robocop do Verhoeven. Duro de Matar. O primeiro Duro de Matar. É um belo filme hollywoodiano de ação. E as pessoas ficavam em pé gritando com os alemães no filme. Eles falavam... Ah, rapaz, não foda essa! Os caçadores na rua. Ou seja, muita gente acha que o crítico de cinema, Cleber, sim, eu amo o cinema, mas a experiência popular do cinema é algo que me fascina. Um belo, puta filme com uma plateia energizada é uma coisa realmente... Não há fórmula para isso. É uma questão de você ter a sorte de juntar vários elementos e fazer o filme funcionar de uma maneira muito particular. E isso eu testemunhei algumas vezes na minha vida numa sala de cinema e é realmente impagável. O Janela Internacional de Cinema é uma coisa que... Eu sempre replico isso todos os anos porque a gente tem uma sessão de clássicos que são exibidos no São Luís para mil pessoas em 4K. E todos os anos tem pelo menos umas três sessões tipo foda, sabe? Que as pessoas saem assim arrepiadas, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente quis fazer com o Paco Brown. Lembrei de você falando isso, eu lembrei, eu estava ouvindo um podcast essa semana do Nick Garris que é um cara do cinema de horror e tal, eu estava interesse no John Landis que é um cara que o Cleber trocou uma ideia ali desse agora. Eu juntei com ele. melhor ainda. E aí disse que no sessão, sessões de American Werewolf em London. Lobisome American em Londres. Sim, desculpa. Um dos meus filmes preferidos. Incrível esse filme. Eu também gosto de Tarkovsky, ok? Deixa de claro. E aí, assim, quando a lua cheia aparece pela primeira vez no céu, as pessoas começam a... dentro do cinema. Cara, isso é muito fora. E eles falam isso e começam a rir no podcast. É muito bom o podcast porque as pessoas podem rir à vontade e falar coisas fora da... Feito aqui. Eu adoro podcast. Essa estreia do podcast do Canal Brasil com Cleber Mendonça Filho, Juliano Dornelis, Pacural. Grande podcast. Maravilha. Gente, obrigada. Boa sorte na trajetória do filme. Obrigado a vocês. Todo mundo sai assim. Você conduziu muito bem esse podcast. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, equipe do Canal Brasil. Beijo, gente. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica. Clica, clica.